Sim, foi benéfica, pois nós trabalhámos, tivemos mais tempo para trabalhar o jogo com Guimarães. Trabalhámos bem e penso que estamos preparados para o jogo cair bem, bem se é um jogo complicado e bem o Guimarães. A equipa do Vitória é uma equipa complicada, como todas as equipas do nosso campeonato, vão-nos impor muitas dificuldades, mas nós trabalhámos bem durante a semana quanto a isso e da nossa equipa podemos esperar uma equipa aguerrida, saber bem o que quer e para onde vai e vamos conseguir os três pontos aqui em Vila do Conde. Facilita-se sempre, tanto a mim como mais colegas da minha equipa que também já estão na situação do que eu, e já me conheço bem, eu também já o conheço a ele, conheço bem o estilo de jogo dele, sei o que ele quer e só facilita e só ajuda. Eu acho que está a correr bem, fiz quatro golos até agora, mas o que interessa mais é o coletivo, primeiro o coletivo, depois o individual, mas penso que não está a correr bem a mim e vamos ver o que dá até ao final. O que vão ver vai ser coisa bonita, vai ser um bom futebol, vamos estar aguerridos, com raça, alma, jogar Rio Ave e espero que esteja muita gente a apoiar-nos, que vão ser o nosso 12º jogador. Não consigo prometer golos, mas raça e vou deixar lá tudo dentro do campo. Não consigo prometer golos, mas raça e vou deixar lá tudo dentro do campo.